Fala pessoal pelas pistas, estou aqui com o Landau ou o Augusto Fábio? O Landau era antigamente Ah, o Galaxy, eu já esqueci Um dia a gente conta essa história do Landau, tá bom? Quando ele era chique Mas então, piloto de fábrica da BMW Não, BMW, né? Então BMW, depois ele diz Vai, BMW, ele está aqui para mostrar para vocês os produtores Bom pessoal, essa é a nova categoria que foi criada Para os protótipos, aqui nos Estados Unidos a gente chama de GTP Lá na Europa é chamado de Hypercar E são basicamente os carros Os antigos LMP1s Foram convertidos nesse novo regulamento Ele é um carro com motor V8 De turbo Ele tem a parte híbrida Que fornece uma potência extra O carro basicamente Ele tem que ter 510 kilowatts Que são na casa dos 700 cavalos O carro pesa um pouco mais de mil De mil quilos Esse carro é o mesmo regulamento que correu agora em Le Mans O ano que vem esse carro também vai estar participando do ECO E dando uma olhada para o cockpit do carro É super complexo A gente tem inúmeras personalidades aqui nos botões A gente pode regular basicamente tudo Todos os parâmetros Tanto de motor De repartição de freado O carro tem o freio brake by wire Então os freios traseiros são eletrônicos Os freios ranteiros são tradicionais Hidráulio Então aqui a gente tem Basicamente atrás A gente tem as três levas A gente tem a pá para ligar o motor a combustão A marcha, a embreagem Aqui a gente tem todos os modos do motor Aqui a gente tem todos os sistemas Que a gente entra E pode comandar Todos os parâmetros do carro Tanto de potência De regen De recupro de energia Aqui a gente tem a repartição dos freios Também são eletrônicos Ali não dá para ver Aqui atrás do banco A gente tem as barras De rolagem A dianteira e traseira É um carro super complexo Esses dois LEDs aqui São os LEDs Que nos informam Quando a gente está travando as rodas dianteiras Ou patinando as rodas traseiras E aceleração Isso serve Para a gente ter um controle maior do carro Na parte da frenagem E também um controle maior do carro Na parte da aceleração Não para patinar as rodas Mas saber o quanto Que você está gastando de pneu E tentar sempre Manter A gente chama de slip target Ideal A gente tem um espelho Que você vê que é diferente Ele é um espelho digital Tem uma câmera para trás Como o carro é fechado A gente não tem o espelho retrovisor O que mais que eu posso dizer É um carro rápido Aqui em Motkins Glen A gente ultrapassa Os 310 km horários Ele tem uma aceleração Muito grande Em função da partida E é uma categoria Que vem crescendo muito Ano que vem A gente vai ter a Lamborghini Entrando A gente vai ter a Alpine Entrando Então o grid dos GTPs E dos hypercars Vai ser provavelmente O maior da história Em termos de protótipo E enfim Agora é hora de treinar Daqui a pouco E espero que seja um fim de semana Aposto Tivemos seis horas de corrida A gente passou por dois pilotos Dei e Fili Vang O Motkins é uma pista Que demanda muito fisicamente É uma pista muito dura Rápida Então vai ser uma corrida Simples de protótipo E aí Se inscreve-se para todos E aí E aí E aí E aí Obrigado.